Vamos voltar a falar do Maio Amarelo, está completando em 2023 10 anos já dessa campanha de conscientização. A pauta ao longo desse mês é a segurança viária com o tema esse ano no Trânsito, Escolha a Vida. Agora de manhã a Prefeitura de Blumenau apresentou toda a programação bem completa do Maio Amarelo desse ano. Balança aí pra mim. Em 2022 foram registrados 727 acidentes de trânsito em Blumenau. Pelo menos 39 pessoas perderam a vida nos últimos 5 anos na cidade por esse motivo. No dia 1º de maio, veículos que estiveram envolvidos em acidentes graves foram expostos em pontos estratégicos da cidade. Foi o começo do movimento Maio Amarelo, que completa 10 anos em 2023. No Salão Nobre da Prefeitura foi apresentada na manhã desta quarta-feira a programação completa da campanha para este ano. Nos próximos dias, a população também vai ver estes tótens, com mensagens que alertam para atitudes negligentes. A negligência, a distração, a irresponsabilidade fazem com que a gente tenha um trânsito não tão seguro como a gente gostaria, não tão humano como a gente gostaria. Lembrando que trânsito não são veículos, são veículos também, mas são pessoas, são ciclistas, são motociclistas. Então nós precisamos entender e nos colocar um pouquinho sempre no lugar do outro, que a nossa responsabilidade salva vidas. A programação do Maio Amarelo tem mais de 40 ações que vão até o dia 31. Entre elas, a campanha de doação de sangue e a arrecadação de tampinhas em prol da causa animal. Até o dia 31 de maio estaremos recolhendo tampinhas plásticas em vários pontos da cidade. A prefeitura aqui de Blumenau é um ponto, inclusive, de coleta, que será revertido no mês de junho para o sítio da Anúcia, que faz um trabalho com a causa animal. As pessoas também podem procurar o Emosc para fazer a sua doação de sangue no Maio Amarelo. Quem não puder, quem não conseguir doar, fale com um amigo, com um vizinho, com um parente. A ideia é colaborar, é contribuir, é entrar nessa grande campanha de solidariedade. Ainda fazem parte das ações o simulado de um acidente de trânsito e duas blitz educativas. Cada ação é mais uma oportunidade de conscientização e, como consequência, a chance de diminuir o impacto de acidentes que tiram vidas e acabam com famílias. Nós precisamos nos conscientizar que o veículo pode ser uma arma em potencial e que pode tirar a vida de alguém. E nós precisamos, nós, eu incluo, como todos nós, ter essa responsabilidade e o cuidado quando estamos na frente de um volante ou até mesmo quando estamos andando a pé ou de bicicleta ou até mesmo transporte coletivo, também é o nosso papel. Mas, em especial, os motoristas têm uma visão e uma necessidade de se conscientizarem cada vez mais. E o Maio Amarelo tem essa função e essa importância.